Começando aí com a jogada feita pelo Wendel, o Guilherme fica discretinho durante o jogo, mas ele tem algumas jogadas interessantes. Jogada feita pela esquerda, pelo Luka, cruzamento na área, e a chegada do Guilherme que é interessante. Agora você vê que é do lado direito, um escanteio, chegada de cabeça, o Felipe faz o gol. Dos dois lados, jogada diferente. Tem o próprio cabeceia, a disputa do Thyssen, acho que com o Luciano. Aí não tem jeito. Agora um cruzamento para a direita, outro a cabeçada. É isso que eu estou falando do Corinthians hoje, está alternando os lados de jogada. Do Guilherme de novo a cabeçada. Agora o lado esquerdo, duas de cada lado até agora. E uma falta cobrada direta, às vezes eu fico com tanta saudade de ver gente cobrando falta direto para o gol.